Ouça isso, é preciso ser constante É preciso ser firmes, mas é preciso também ser constante A nossa espiritualidade tem de estar cada dia mais evidente Vou repetir, a nossa espiritualidade tem de estar cada dia mais evidente O nosso fervor e a nossa paixão por Jesus Cristo Devem sempre permanecer no mais alto nível A nossa caminhada rumo ao céu, veja bem, deve estar cada vez mais animada Ora, se nós sabemos e acreditamos que nós estamos caminhando para o céu Como podemos desanimar? Vamos alargar os passos e vamos ser constante nesta caminhada Porque nós estamos caminhando para uma eternidade no céu